Bom dia galera, às vezes vocês se perguntam por que que eu só gravo vídeo na estrada, passo alto, mostrando mais em matos, mas é o seguinte galera, vou contar minha estrada por vocês, porque essas horas assim ó, que eu tenho tempo que eu vim da fazenda que eu trabalho, mexo com cerca, com bolso, trabalho honesto, tudo pesado, mas eu vejo que naquilo eu queria estar no serviço melhor, mas o que eu faço é gravar vídeo para vocês no meu canal e fazer esse serviço suado, tem vezes que eu me machuco, mas é assim galera, pegando os curados de maripona a gente consegue, não é fácil a vida hoje em dia, não é fácil é que eu não reclamo da vida, porque tem muita gente que tem tudo e reclamo da vida e eu tenho tudo, só de eu estar com saúde, feliz, tenho minha família, tenho meu filho que nasceu com saúde, bom demais, minha esposa maravilhosa, e é o tempinho que eu tenho de estar gravando um vídeo para vocês, é a hora que eu estou indo para minha vila que eu moro, Bielandia, Bielandia, Bielandia Tocantins, não sei se você conhece, é isso galera, estamos aqui